Pelo Jornal Pelo meu sonho era tudo bem Você passava e olhava pra mim Seu olhar, viragem Surgindo na paisagem de fumaça e luz No paraíso, amor, um dia Imaginamos cidades azuis Ó meu amor, meu grande amor E agora? Ó meu amor, meu grande amor E agora? Serenai, serenai Ó verde mar A madrugada chegou Começa o dia, você me incendeia Amor me incendeia Até florescer E nada mais bonito Que um grito selvagem Do subúrbio lado blue Desconstruindo Desconstruindo muros Até o sonho aparecer Ó meu amor, meu grande amor E agora? Ó meu amor, meu grande amor E agora? A voz A voz Na sacada da casa rosada A solidão da voz E na varanda branca da alvorada O tempo cansa de esperar por nós Será? Será que é preciso Imaginar o cosmo Pra compreender Que esse neném no colo Tenta resistir E essa madonna quer sobreviver Ó meu amor, meu grande amor E agora? Ó meu amor, meu grande amor E agora? De lá De lá Das estrelas Eles querem ver Esse mundo explodir Lágrimas na rua De verdade Tudo pode acontecer Afinal O sonho é um sinal Que tem fruta madura No quintal do vizinho Por tanto tempo Eu fiquei sozinho Pelo jornal O mundo acabou Ó meu amor Meu grande amor E agora? Ó meu amor Meu grande amor E agora? Ó meu amor Ó meu amor Meu grande amor E agora? Ó meu amor Meu grande amor E agora? Ó meu amor Meu grande amor E agora? Ó meu amor Meu grande amor E agora E agora E agora